Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo e minha poiva! Como é que sobe? Já está inscrito no canal? Não! Ah, volta lá e se inscreve, papai! É claro! Olha eu aqui, galera! Como já está começando a se formar trânsito aqui, ó! Está cedo! O semáforo está fechado ali! E galera, quase que já, ó! Está cedo! Já estou por aqui, galera! Ligeiro demais! Só nessa pegadinha aqui de 22, 23 por hora, eu chego mais rápido do que aquele carro! Não, nada a ver, mano! Aqui, galera, os carros têm mais velocidade, isso é fato! Só que quando chegam ali na frente, eles não conseguem manter constância na velocidade! Então aqui na bicicletinha é só 23! Chegam ali na frente, eles vão parar e aí a bicicleta passa a ver! Olha eu aqui! Ó, galera, ó! A pegadinha de 23 por hora, devagarinho! Como é que faz? É isso que eu digo, ó! E aqui eu olho para o lado, olho para o outro, vejo o mundo acontecendo! O carro você tem que ficar focado no fundo da placa do carro, se não se estivesse tabaca no fundo! E não é pequeno, não, o tránsito! É pra isso, ó! Meu Jesus! Tá amarrado em nome do senhor Jesus! Que eu ando mais do carro de manhã assim! Você tá doido, ó! Posso bater uma chuva mesmo! Aí o carro faz... Meu carro faz 10, faz 12... Como é que faz? Faz tudo isso, ó! Não faz não, meu! Faz 5! É dos dois lados, viu? Ó, pra isso, ó! Subindo a ladeirinha aqui... Já tô no sol na santa, viu? Tá ligeiro demais! Subindo aqui, ó! 22 por hora e subindo a ladeira! Simbola! A paradinha aqui, ó! Unidade de Saúde Manoel Souza Pereira! Botaram essa preposição aí, mas tá errado o nome de vovô! Eu vou pra homenagem a meu vovô! Pronto, galera! Acabei de chegar no conjunto, totalizando em 18 km por hora de média! Foi um percurso de 18 km no total! Como vocês podem ver aí no mapa, dá um pouco mais de 9 km, dá 9.9! Só que tem os atalhos, né? Então vamos tirar aí quase 2 km! Gostou? Compartilhe, pai! E aí E aí E aí Obrigado.